Olá! Começando mais um vídeo e começando o vídeo com comida, coisa boa. Gente, pra quem não sabe, tem dois tipos de yakisobas. O yakisoba que a gente come no Brasil e o yakisoba que a gente come no Japão. Porque assim, o yakisoba que a gente come no Brasil, ele vem de origem chinesa e não japonesa. E essa forma que eu tô mostrando pra vocês no vídeo é a forma japonesa. Ou seja, a gente pega, no caso os japoneses, pegam uma chapa, né? E aí eles fazem primeiro a carne e o cogumelo, no caso, tá aí, né? Que primeiro fez a carne e depois o cogumelo juntos. E aí, primeiro, não é aça, enfim, colocando a chapa pra cozinhar, enfim, né? E vai mexendo, né? Vai cortando também pra ficar bem fácil de comer na hora, né? Então, vai fazendo esse processo. Depois vai deixando, como vocês estão vendo aí no vídeo, no pratinho separado. Porque aí vai colocar outras coisas na chapa, no caso, né? E detalhe, como tá fazendo com o cogumelo? O cogumelo tem que tá bem cozido, porque senão a pessoa passa mal. Então, por isso que deixou o cogumelo bem mais tempo do que a carne. E a carne, assim, gente, é bem fininha aqui. Pra quem pergunta, quem tem essa curiosidade, né? Eu depois quero fazer um vídeo no mercado, se eu conseguir. Mostrando pra vocês como é que é vendida a carne aqui, como é que é vendido todos os produtos aqui. E o valor também, que é uma coisa que perguntam bastante. Então, vou tentar trazer aqui pra vocês esse tipo de conteúdo também, né? E aí, naquele saquinho, tava os vegetais, que é no yakisoba, né? E você que escolhe os vegetais que coloca, né? Na verdade, você escolhe os ingredientes que coloca. No caso, colocou... Foi o cogumelo, a carne, a cenoura e o brócolis, né? Que foi o que a gente escolheu pra colocar. Então, aí já tava separado aí pra quando fosse colocar na hora, né? A hora de colocar, a gente já tava lá pronto. A hora de colocar, a gente já tava lá pronto. A hora de colocar, a gente já tava lá pronto. A hora de colocar, a gente já tava lá pronto. E aí, gente, vocês vão ver que o macarrão, ele já vem meio que pronto. Então, é simplesmente só colocar na chapa e aí ele vai dar uma esquentada, né? Faz essa separação também pra ficar bem. E aí, nesse caso, fez dois montinhos, né? Duas separações do macarrão. Porque ia ter dois molhos, né? Duas formas de yakisoba. E também tem isso aqui. E aí, gente. 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 Aí, um é aquele mais escurinho, mais tradicional. E o outro foi feito com sal, né? Então, ele ficou bem clarinho. Vocês vão ver a diferença depois da cor que fica, né? Então, eu acho que já dá pra ter uma noção aí do lado direito mais clarinho e do lado esquerdo mais escuro, né? Que aí são os tipos de tempero que coloca em cada um. E aí, gente. Mas não tem segredo, né? Colocou os vegetais, né? Colocou todos os ingredientes, né? E basicamente tá pronto. Deixa só cozinhando um pouquinho, né? Mas basicamente é isso aí, gente. É super rápido e fácil de fazer. As comidas aqui no Japão são muito rápidas e práticas. Eu fiquei de cara, assim, quando eu cheguei. Porque realmente no Brasil a gente, pra fazer um almoço, por exemplo. Que aí era o almoço. Demora, dependendo da pessoa, até duas horas pra preparar um almoço. E aí foi, acho que 15 minutos já tava pronto. Foi muito rapidinho. Acho que nem chegou a ser 15 minutos. Então, é muito prático. Tudo é muito prático aqui. E é muito interessante isso da cultura. E aí E aí E aí But one day I'll be yours E aí eu fiz umas compras hoje né E aí eu comprei essa meia aqui para frio que tá inverno aqui E aí ela foi 650 yen comprei essa blusa aqui super quentinha E aí foi 370 yen ela tava em promoção e comprei essa meia de colocar embaixo da calcadinhos e foi 790 yen E aí ela cobre o pé também E aí eu comprei esse creme de mão também que foi 437, comprei dois tipos de chocolate E aí o primeiro deu 2.916 yen e aí aquela comprei deu 5.654 Gente nesse dia que já era o dia seguinte eu fui nessa padaria que gente uma delícia cada coisa assim você olhava E essa padaria é do Beatles então ela é internacional então veio para cá né E gente eu tava olhando e eu tava tipo não sei o que pegar porque era cada coisa gostosa Olha só pra vocês terem uma ideia e o local muito 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 lindo mesmo Tudo tem a marca assim dos Beatles tem o símbolo da paz tem várias coisinhas né do Beatles que eu achei muito interessante a cor do local combinou super bem Nossa eu fiquei encantada com tudo e tudo parecia muito gostoso também Olha só pra vocês terem uma ideia de quão bonita tava Tem várias canecas do Beatles Tem várias canecas do Beatles em 1980 Esse bolo tá com cara boa Chocolate Várias coisinhas do Beatles aqui pra vender Várias coisinhas do Beatles aqui pra vender Várias coisinhas do Beatles E aí a gente indo pra casa com a sacolinha Olha que bonitinha que tava E aí esse é o local muito bonito por fora também eu fiquei encantada E pra quem perguntar o que que a gente comprou lá foi essa torta esse outro bolo Uma delícia Isso em cima é ouro Gente eu comi ouro aquelas E aí tem três tipos de pães Aquele verdinho foi o que eu peguei Uma delícia também Música Música Gente a gente tá aqui nessa loja de coisinhas de comprar E pra finalizar E não tem nenhuma atendente ali ó Não tem ninguém aqui que tá atendendo a gente Música E pra finalizar o vídeo gente Essa é a editação de Odisonomia É um local super iluminado Cheio de loja também Muita, muita loja Eu achei super bonito Aí eu tava gravando pra vocês um pouquinho Né E voltando pra casa Que a gente foi ver umas coisas lá né Resolver a questão do celular Então Eu resolvi filmar aqui pra vocês também A iluminação Olha gente Que coisa mais bonita É tipo tudo muito iluminado Muito bonito mesmo E Eu vou ficando com o vídeo por aqui né Eu espero que tenham gostado Se sim deixa aquele like Se você é novo no canal Escreva-se aqui embaixo Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo